Nós estamos vivendo momentos assim, né, de ansiedade, de irritação, de inquietação. É um turbilhão de sentimentos, é um turbilhão de emoções. Para muitas pessoas, fica em casa, tem sido desgastante. Mas que tal tentar por essa situação, enxergar essa situação de uma outra maneira? Este é o propósito de um concurso de fotografia amadora aqui em Uberlândia. Olha que legal essa iniciativa. Minha Casa, um novo olhar. E quem tem os detalhes para a gente nesse momento é a psicóloga Jaqueline Batista. Oi, Jaqueline, bom dia para você. Eu amei essa iniciativa sua, que é trazer este olhar para a nossa casa e registrar isso em foto. Como é que as pessoas podem participar? Bom dia, Mônica. A ideia é justamente essa, né, fazer com que quem pode ficar em casa, olhe para a sua casa com um olhar diferente, com mais sensibilidade. As pessoas que quiserem participar, elas podem se inscrever através do e-mail concursodefotografiaonline.gmail.com E as inscrições, elas vão até o dia 8 de abril. E aí, você já tem recebido alguma foto? O que você tem percebido? O que despertou para isso, Jaqueline? Na verdade, quem vai participar, as fotos vão começar a ser enviadas no dia 9. Ah, tá. A gente tem esse período de inscrição, nesse período as pessoas já estão sendo orientadas a fazer este olhar para a sua casa, aproveitar enquanto está buscando uma imagem, a fazer uma respiração também, porque essa respiração auxilia a diminuir um pouco a ansiedade, que é o que muita gente está sentindo hoje. É verdade. Quando você para para escolher uma imagem, um objeto que você vai fotografar, você também vai relaxando essa casa-corpo, que é também, necessita também de muito cuidado. É verdade. Então, assim, nesse momento as pessoas estão organizando as imagens para começarmos no teatro a partir do dia 9. Para você que ainda não pegou, como que você pode participar, já já eu reforço isso aqui com a Jaqueline. E você, Jaqueline, eu imagino que você esteja isolada, entre aspas, em casa. O que você descobriu na sua casa? Eu, particularmente, amo ficar em casa. Eu estou que nem a Rita Lee, eu pago para ficar em casa. E me preparando, né, para... Eu tive a ideia desse concurso justamente olhando para a minha casa, olhando para os objetos, olhando para os meus livros, sentado ali assistindo a uma TV, ou então simplesmente respirando, fazendo exercício de respiração. E foi nesse momento que eu percebi, né, o quanto essa nossa casa, ela é fundamental, ela é super importante, ela é acolhedora. E a gente precisa olhar para ela com essa sensibilidade, porque a gente passa muito tempo fora de casa. E, às vezes, não percebe o quanto essa casa que nos acolhe todos os dias, ela é importante. E, no caso, para quem não está suportando, para quem está angustiado, né, além dessa possibilidade de participar desse concurso, né, desse super projeto legal que você trouxe, Qual que é a sua recomendação quando bater aquela angústia, aquela vontade de abrir a porta e sair correndo? Olha, a minha sugestão é sempre para, conta até 10, respira profundamente, e se tiver um espelho em casa, se olhe, né, para que você perceba esse ser humano que está aí, que também precisa de cuidado. Às vezes, não é fácil fazer isso, porque é tanta informação que chega o tempo todo, e essas informações são extremamente importantes, né, então a gente precisa também dar um tempo, sair um pouco desse virtual e se centrar um pouco nesse presencial. Quem tem quintal, sair até o quintal, ou quem não tem quintal em um apartamento, abrir a janela, né, respirar, respirar. A minha sugestão é sempre essa, respirar profundamente. Porque a gente vai esquecendo, né, como é que se respira. Ah, eu concordo plenamente com você, vivemos sempre ali, né, sobressaltados diante da nossa rotina tão maluca que a gente vivia. Me diz uma coisa, quem quiser participar, o que pode fazer e para onde enviar as fotos? As fotos vão ser encaminhadas para concurso de fotografia online, arroba gmail.com. É só isso. Tem o desejo de fotografar? Manda um e-mail para a gente. É só isso. E a gente vai encaminhar um regulamento. É um regulamento simples. A gente conta com uma banca de professores do curso de artes visuais da UCO, jornalistas de Uberlândia, um curador de São Paulo. Assim, são pessoas que estão doando seu tempo e conhecimento nesse projeto. Eu tenho dois colegas também, o Wesley Almeida e o Rodrigo Pérez, que estão nos ajudando também a desenvolver esse concurso. E a gente vai poder ver essas fotos depois? Como é que vai ser isso? Então, a ideia é, nesse período de isolamento, que a gente vai montar uma exposição online das fotos que foram selecionadas. E, quando tudo isso passar, a nossa ideia é fazer uma exposição presencial, no sentido de mostrar, olha, quando a gente viveu aquele momento tão ruim, tão triste, quantas imagens bonitas foram registradas. Para quê? Para que a angústia desse momento, quando ela vier lá na frente, a gente saiba que existem possibilidades. e que todo mundo está junto para poder passar por isso, com o menor nível de sofrimento, né? Exatamente. Adorei essa ideia, vou participar, viu? Vou mandar foto do meu refúgio. Ah, por favor, Mônica. Eu vou mandar foto do meu refúgio. E o meu próximo projeto é poesia. Ah, conte comigo. Você está convidada. Já aceitei o convite. Tá bom, obrigada, Jaqueline Batista, que é psicóloga, trazendo esse olhar. Participe desse concurso, vamos participar. E vai nos munindo aí de informações, viu, Jaqueline? Um beijo para você. Obrigada a todos vocês, participem mesmo. Vamos participar. Vou colocar, vou disponibilizar também lá no Facebook, tá bom? Vou falar com o Ian.